Tropa! Tranquilidade na quebrada Sempre com fuzil como Apontado No estilo claro ou bem Faz tempo que a Clotildes não aparece Porque ela tava de férias R-O-L-A Férias Clotildes, levanta a cabeça Princesa Senão a coroa cai Ela é rica Ela tá usando um colar de diamantes Eu sou rica, eu sou rica Então Clotildes, o que você tem a dizer Das suas férias A porcaria Some daqui Hoje vou entrar Na conta da minha mulher Depois de 4 meses Ou seja 120 dias Aqui nós é bom na matemática Antes de entrar na conta dela Tem um recado pra tu Muito importante Tá descalço? Deixa o like Só quem deixar o like Vai ser escolhido Para ganhar Diamantes De graça Faz muito tempo Que eu não entro na conta dela Galera Tô até ansioso Pra ver se ela recebeu Alguma coisa Recebeu algum presente No estilo claro ou bem A conta da Tati Foi criada Em 2018 Exatamente Quando eu criei A minha conta Como faz tanto tempo Que ela não entra na conta É óbvio que ela nunca fez login No Free Fire Max Pra quem não sabe Eu e a Tati Tivemos um filhinho E ele é muito fofinho Quem aí conhece O Ethan É se fala Ethan Mas se lê Ethan Tudo errado Entendeu? Tá não tá aparecendo nada Ó Ah bom Ah bom Ah bom Isso aqui tinha que aparecer Ela tá na liga bronze Ela foi insana Ela joga demais A conta da Tati É extremamente rara Família Tá com 2700 diamantes Tá rolando evento de recarga E o meu objetivo com esse vídeo É liberar itens raros Pra deixar a conta dela Ainda mais valiosa Vou mostrar pra vocês O que a conta da Tati tem assim por cima E o que for raro Eu paro e menciono aqui Bem antigo esse boné Um boné de soldado Se você tem esse boné na sua conta Pode pagar Que a sua conta é rara Tem o pacote angelical De estudante Que é speak Entendeu? A calça angelical até se enquadra Nesse pacote aqui Porque é azul Não tem a calça angelical vermelha Mas tem a skin do cobra Que na época eu coloquei Codguin na conta dela Usei das artimanhas Para deixar a conta dela rara Incubadora completa Tem a barba lendária Então Essa máscara aqui tá na promoção 50% de desconto Desconto de até 50% Tem aqui também O samurai zumbificado Que pra quem não sabe Uma das primeiras calças angelicais Que vieram pro jogo Vieram por esse evento Na verdade foi a segunda vez Porque a primeira era através de caixa Tem também a máscara considerada lendária Máscara angelical Que é a máscara do lutador Extremamente rara família Se você tem essa máscara na sua conta Pode pagar que a sua conta é extremamente valiosa E vamos continuar no flow aqui As camisas mestre A Tati tem bem poucas tá Ela não pegou mestre No estilo Dali Tem as camisas de time Todas as camisas de time As antigas Das antigas já Essa jaqueta aqui Founder é extremamente antiga galera Free Fire Max Cage Peak Cês tão vendo que a Tati Tem pouquíssimos itens na conta Mas tem itens chave Itens baixados Que são extremamente raros E esses itens Que acabam deixando a conta dela Valiosa A conta dela família Como eu disse pra vocês É uma conta extremamente antiga Os itens que eu clico São itens antigos Beleza? E esse daqui São os conjuntos Ela tem dois dino O arco-íris e o tigre Tem alguns pacotes Aqui na conta dela São algumas caixas Que a gente pode abrir Pra tentar pegar Mais itens Só que o objetivo do vídeo Não é esse Eu não acredito no que eu ouvi Acabei de colocar Dimas aqui na conta Da Tati Pra pegar O bônus de recarga Porque esse bônus Tá simplesmente Incrível Beleza família? Esse gelo aqui É insano Falando nisso Como ela nunca entrou No Free Fire Max A gente pode colocar aqui Fazer a decoração Eu coloquei o código da 12 nova Extremamente rara Nível máximo do dragão Pra deixar ela no nível máximo Olha É muita grana Tropa É difícil véi Skin de carro Ela tem a McLaren Nem parece que já faz 120 dias Que a McLaren chegou no jogo O tempo passa rápido Meu filhinho já tem dois meses Verdade Vamos colocar aqui ó A skin do gelo Que pra mim É uma das skins mais bonitas Que a Garena já criou Gosto muito desses pets Muito legal Demais Vamos usar esses diamantes Na conta da Tati Extremamente com sabedoria Porque eu sei Que a galera quer saber Quantos dimas Tá custando Pra pegar determinado item Evento de desconto Vamos ver Tem que vir 100 74% de desconto Tá Vamos lá família Vamos ver o que que tem De vantajoso Nesse evento Esses eventos de desconto São simplesmente insanos Vamos pegar as camisas de time Essa caixa aqui Essa caixa aqui do carrinho também Que tem dois itens Que a Garena não enviou Pra influenciadores Também vamos pegar os tickets E eu vou mostrar pra vocês As skins femininas Que a conta da Tati tem Porque a Tati Curtia muito jogar Com personagem feminino Beleza? Comprar essa máscara do mafioso No grau Agora a gente pode Girar novamente o desconto Pra quem não sabe O desconto Sempre vai aumentando Vai somando Será que vai passar de 85%? Será? Eu espero que passe Vamos pegar a skin masculina Não, acho que a Tati Vai preferir a feminina Vai ser a masculina Porque eu quero Eu quero Também vamos pegar Essa máscara Que foi presenteada De graça Se você fizesse Os eventos Panela do Halloween Continho insano Quem tá mandando mensagem No atos Fecha isso aqui Glória a Deus 10 tickets de incubadora Vale muito a pena De 600 dimas Por 100 E agora a gente vai poder Pegar a skin Do nosso objetivo Mais 5% 84% De desconto Galera Eu vou ter que pegar A skin feminina Porque se eu pegasse a masculina A Tati Me batei mano Porque ela prefere A feminina Pegando as paradas aqui Com sabedoria Itens que realmente Valem a pena Gastando poucos diamantes E conseguindo itens Incríveis No estilo Claro ou bem Esse evento De níveis de desconto Vale muito A pena Galera Vamos abrir aqui O correio Depois de muito tempo Sem entrar no jogo O que? É o que? É o que? É o que? Garena Obrigado Que lindo Obrigado Garena A Garena Que colecão Tudo bem? Eu desconfio Depois de muito tempo Sem entrar na conta A Garena Sempre fazendo a boa Será que com duas caixas Cara A gente abriu duas caixas E pegou dois carrinhos Podia ser pior Não Acho que não né Duas caixas do amor Caixa antiga Esses tokens rapaziada Provavelmente a gente não consegue mais trocar por Oh tá vindo tudo desse token aqui Acho que a Garena tá unificando Parabéns Ai que legal Pegamos o emoji do pinguim O cargador de gelo Um dos pets mais cobiçados No mundo do frifas Dois conjuntos insanos Tá certo que eu queria pegar o masculino aqui também Cara Eu acredito que vale a pena A gente também pegar o masculino Pois afinal Tá 200 diamantes Lembrando Você Que quer ganhar diamantes de graça na sua conta Deixa aqui nos comentários O meio de contato Que eu vou pegar o seu ID Deixa o seu ID aqui nos comentários Tá ligado? Tá ligado filhinho? É claro Apareceu um estilhaço ali do lado da skin Da casa de papel masculina Porque a máscara É universal A máscara feminina A gente pode usar na masculina E na feminina Essa máscara aqui Beleza rapaziada? No grau No estilo claro ou bem No estilo dali Porque se tu não dali Dá licença papi Vou mostrar pra vocês A skin mais rara Que a Tati tem na conta Extremamente antiga E é essa skin aqui ó A maga da lua cheia Se você tem Uma dessas skins Dessa incubadora Extremamente antiga na conta Sua conta é extremamente rara Família Tô louco Vamos aplicar O bug Do canarinho O bug Da bola dourada Por quê? Porque nesse evento A gente consegue trocar Por caixas Que dá pra pegar Não é aqui Aqui Dá pra pegar por essas caixas Aqui família Caixa do Brasil Fazer o bugadão Não vamos pular a animação Vamos girar o giro grátis Giro grátis Agora giro de 5 Segue com o pai Segue com o pai Que o pai buga os eventos Pra pegar a bola dourada Um girinho Já veio duas bolas Ou seja Por 69 dimas A gente conseguiu Duas caixas do Brasil E com 50 tentativas A gente consegue Liberar o cabelinho Amarelinho O loirinho Beleza Vai intercalando Duas vezes de 15 E do Ó 5 bolas de futebol É muito difícil Conseguir 5 Numa girada só E uma coisa Se você pula a animação A galera pensa Esse é rico Não vai vir nada Cês viram? Um giro de 15 dimas Nós pegamos 5 bolas Impressionante Simplesmente Incrível Cês viram? Girei 15 Veio 5 bolinhas Agora A gente quer pegar A bola dourada E pra isso A gente abre Fecha E abrimos Um evento Da loja Gastamos 25 dimas Tá certo Que pra você fazer Esse bugadão Você precisa ter dimas Eu já vou gastar Logo 200 Porque eu quero pegar A cabeça De golfinho Pegou o sapato Pô velho Quero pegar a cabeça De golfinho Mais 200 Dimas Não posso gastar Não posso gastar Mais tanto Porque senão Pode acabar Também quero pegar A skin do tijolinho Tá Mais 200 É Cara Por favor Mano Eu acho que eu já tenho A quantidade necessária De emblemas Pegamos aqui Uma skin Extremamente antiga Palhaço reverso Pra quem conhece Sabe que é uma Soit Royale Muito antiga Família Vamos aqui na aba De coletar Vamos ver aqui 45 A gente tem 33 Ainda não dá Mas Vamos seguir no flow Do bug 69 dimas Cês tão percebendo Que sempre vem Uma bola Não no de 15 Diamantes Mas no de 69 Sempre vem Bola dourada Cês não viram O bug é esse Vai Abre a loja Faz uma bugadinha Cara A bola dourada É muito top Eu gastei 5 mil diamantes Pra pegar Uma bola dourada Na conta do meu filho Por quê? Porque eu não fiz o bug Corretamente Tá Bola de futebol Com 15 dimas Cês tão vendo né Não clique aqui Em pular a animação Não clique Jamais Senão a Garena vai ver Rico É verdade Agora a gente volta Porque eu quero muito Pegar A skin Do tijolinho Que é a skin Do Minecraft Beleza Com sabedoria Família Por favor Vem skin Do mine Parte de cima Do noturno Que é o palhaço Masculino Coringa Primeiro coringo Sapatinho Insano também Muito show Liberar esses itens São itens Extremamente antigos Dá pra trocar Aqui pro evento Isso Olha o bug Olha o bug Funcionando Dois Três Oito Bolas De um giro Só Quase que Vem uma bola Dourada Agora Agora lascou Agora lascou Só temos dimas Pra girar de 15 Em 15 É família Qual skin Ai mais uma bola Insano Pra fechar com chave de ouro Trinta bolas E uma bola dourada Eu vou pegar A skin preta Combina muito Com muitas skins Baixadas Troquei por Bola dourada E agora eu posso pegar Mais uma skin Eu acho família Que eu vou pegar A branca Porque é muito insana Branca E preta Combina muito Com as skins A verde é mais difícil De fazer uma combinação Tá ligado E agora sobrou 10 bolas Pra gente pegar Tudo aqui ó Em caixas do Brasil Será que a gente vai conseguir Pegar alguma skin Permanente Por que não dá pra pegar 10 de uma vez Tem que ficar girando De um em um Vocês não vão ficar Esperando isso comigo né Porque o editor vai cortar Certamente que sim Agora é a hora 10 caixas Por favor Venha permanente 3 dias 3 dias Token do Brasil 3 dias 3 dias Token do Brasil Que lixo É Realmente 17 token Cara com 17 token A gente não pega nada mano Que coisa catingenta Família Eu não acredito nisso Eu também Eu não acredito Que a galera Faz isso comigo É Tá bom O buzz Que vai sofrer As consequências O ar não é tóxico Como ousa abrir O capacete De um patrulheiro No planeta desconhecido Token do Brasil Legenda por Sônia Ruberti